A maioria dos brasileiros escolheu como presidente um ex-monteiro mecânico que nunca frequentou os bancos de uma universidade. Feliz ano novo, putada! Vê a blusinha na nada, não é? Você vai amar o vestido que eu trouxe pra você. Uma festa de 15 anos numa casa toda detonada como essa não dá... Doador. Me dá uma bebida. Alguém tá me estudando? Pois não, senhora. O Diego tá vestido de guria. Teu filho foi na cabeça. Exatamente por isso. Exatamente por isso. As tuas empregadas são umas abusadas. Eu precisava ver como elas falaram comigo. Se fosse você, não deixava essa guria ficar aqui em casa. Se esquece que tem um filho adolescente, o que que pode acontecer? Cuidado, Marcelo. Assassino do terror. Um brinde ao nosso novo presidente da República. Não. Calma. Eu tô falando com você? Eu tô falando com você? Então, be quiet, que essa casa é minha. Prestou? É a última, quer cabra? Não é danada. Ela tá completamente louca agora com essa história de mudança de governo. Tá dizendo que os pobres vão se vingar, que ela vai ter que ir embora. Mauro votou nesse Lula? O voto é secreto, Zé. E aí, gente. Aqui é o dia de hoje. Agora, o filme Dallis Bias Club tinha um pequeno budget que apenas R$250,00 foi incluído para o make-up. Agora, obviamente, isso não afirou o filme de o make-up e o harestyling team porque eles ganham um Oscar para o seu contribuição. Bom, eles. Agora, clique aqui abaixo para ir para mais grande conteúdo ou para assistir um vídeo aqui.